Vamos até a nossa cidade vizinha, cidade de Capitólio. Ontem, segunda-feira, dia 26, a Câmara Municipal de Capitólio fez o repasse de aproximadamente R$ 12.800 para a Prefeitura. Esse valor é referente aos rendimentos de aplicações em 2023. Em ofício enviado ao Executivo, os parlamentares sugerem que o dinheiro seja utilizado para sanar os problemas de abastecimento de água na comunidade de Macaúbas. Essa sugestão é porque, no final de semana passado, a comunidade de Macaúbas sofreu com fortes chuvas que causaram grandes danos na captação e distribuição de água ali naquela localidade. O problema se agrava, já que, segundo os vereadores, dois poços artesianos que existiam na comunidade estão sem funcionar há algum tempo. Gabriel Sansoni, presidente da Câmara dos Vereadores de Capitólio, divulgou um vídeo em suas redes sociais onde ele diz que os reparos na captação de água já estão sendo feitos pela Prefeitura e pediu ao prefeito cristiano Geraldo da Silva que este dinheiro seja utilizado na manutenção dos equipamentos dos dois poços artesianos. Vamos ouvi-lo. A Câmara Municipal acaba de realizar, agora na parte da manhã, a devolução de R$ 12.794,64 em duas transferências referente aos rendimentos das aplicações do ano de 2023. E, como sugestão, estamos protocolando um ofício ao prefeito cristiano para que use esse dinheiro no reparo da captação e distribuição de águas na comunidade da Macaúbas. Espero que o prefeito atenda esse pedido nosso e o recurso já está na conta da Prefeitura e que normalize o mais rápido essa distribuição de águas para essa comunidade de Macaúbas.